No Brasil, todo esquerdista, todos, sem exceção, são vigaristas, mentirosos, canalhas, isso quando são bandidos, criminosos mesmo. Você quer ter um exemplo? Está aí essa ministra Dilma Rousseff, que vem para ir cagando regra, para cima e para baixo. A Dilma Rousseff foi uma das pessoas que participaram do assalto ao cofre da amante do Adhemar de Barros, nos anos 60. E nesse cofre, segundo consta, havia 2 milhões e 600 mil dólares. Seria equivalente hoje aos 20 milhões de dólares. E cadê o dinheiro, dona Dilma? O que a senhora fez com tudo isso? Não vai dizer que a guerrilha gastou tudo isso aí para comprar armas. Ela falou, não é possível. Cadê a grana, dona? Ela tem que ter a obrigação de explicar isso aí. Quer dizer, como é que se pode conversar com uma mulher dessa e achar que a nossa divergência é apenas uma divergência de ideias? Não, entre eu e a dona Dilma tem um abismo moral absolutamente intransponível. Eu não sou capaz de participar de um assalto e pegar 2 milhões e não sei quantos mil dólares e sumir e depois volto para a política, quer dizer, cagando regra de moralidade. Eu não sou capaz de fazer isso. O primeiro tem que prestar conta. Olha, gastamos nisso, 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 está aqui, sobrou tanto, pertence aos cofres públicos. Agora, eles acham que tudo isso que eles fizeram é bonito, porque se roubou para eles mesmo, é bonito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho